O dia de finados foi de movimento em todos os cemitérios da região do Alto Uruguai. Em Erechim, quem visitou os cemitérios municipais Pio XII e Santa Cruz, do bairro Presidente Vargas, preferiu ir em horários alternativos para evitar aglomerações. Este foi o segundo dia de finados desde o início da pandemia. De acordo com a administração dos cemitérios, a visitação foi tranquila e todos os visitantes seguiram as orientações de segurança, como usar máscara nos locais. Outra orientação foi o cuidado com vasos que possam acumular água e assim criar focos da dengue.